Essa palavra é a resposta de Deus para o teu coração, que talvez está aí dizendo, Deus, será que vai dar certo? Deus, será que a coisa vai acontecer? Deus, será que vai se realizar? Olha só o que Deus manda falar para você, lá em Gênesis 26, versículo 12, é resposta sim de Deus para a tua vida. Deus te trouxe até aqui para você tomar posse dessa palavra, então já vai declarando, eu recebo, eu recebo, eu recebo, olha só, e semeou, ou seja, e plantou Isaac naquela mesma terra, e colheu, você planta, você colhe, naquele mesmo ano, não demora o que Deus vai fazer na tua vida, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deixa eu declarar aqui, vai ser cem vezes mais, Deus está acrescentando cem vezes mais aquilo que é teu, você crê, é só para quem crê, quem não crê, sai do meio e deixa para quem crê, levanta assim a tua mão, eu quero profetizar, Deus está, Deus está, olha só, Deus está acrescentando valor, aquilo que é teu, o que é teu, o que é teu, vai valer cem vezes mais, o que é teu, você vai colher cem vezes mais, aquilo que Deus te prometeu, se prepara para uma proporção de cem vezes mais, sabe por quê? Porque Deus está acrescentando, por causa da tua entrega, por causa da tua renúncia, por causa da tua caminhada, Deus manda dizer para você que o que é teu está recebendo valor, o que é teu está sendo acrescentado, quem estava olhando para você pensando que você ia passar fome, quem estava olhando para você e pensando que você entraria em dificuldade, quem estava olhando para você e pensando que você viveria de favores, vai ter que ver o teu Deus acrescentando valor àquilo que é teu, valor às obras das tuas mãos, valor dentro da tua profissão, valor dentro da tua casa, vai ser cem vezes mais, te prepara, alguém vai olhar para você e vai ficar assustado, porque quando te viu, ei, em um tempo anterior, tempos difíceis, tempos complicados, quando te encontrar de novo, vai ver o que é teu valorizado, eu quero declarar, vai valorizar, eu quero declarar, Deus vai acrescentar valor neste lugar, tem coisa que na tua vida vai ser cem vezes mais que o Senhor vai acrescentar, Deus manda dizer que está dando valor às obras das tuas mãos, te prepara, te prepara, porque renunciar à tua vontade como você renunciou para fazer a vontade de Deus, grandes frutos vai gerar neste lugar, Deus manda dizer que o que é teu vai valorizar, e vai valorizar cem vezes mais, Deus manda dizer que um tempo de prosperidade como você nunca viu antes vai chegar, você crê? Você crê? Então declara aí, eu creio nessa palavra.